Você já assistiu no Poltrona Pop? Hoje nós vamos falar sobre Star Trek e promoções. Roda a vinheta! Pessoal, tô aqui avisando que tem duas promoções lá na nossa fanpage do Facebook de quadrinhos. Poxa, quadrinhos que é um dos nossos focos aqui no Poltrona Pop. A gente fala em cinema, mas também fala de quadrinhos, de música, de literatura. Enfim, quadrinhos, né, cara? Sempre legal. E quadrinhos nacionais. Nosso primeiro exemplo lá sorteado é do Capitão Red, do Elenildo Lopes. Tá lá, você vai lá, curte. Tem todas as regras lá. Você vai lá, curte e você vai saber de tudo. E tem também a revista Ultramix, do Marcelo Salaz e companhia. Tem uma galera boa aí, tá? Revista bacana, tá autografada, tá? E tem um pôster também. Tá sorteando pôster e revista. E vem cá, é só curtir a fanpage? É, só curtir, compartilhar a imagem, já tá concorrendo. Pô, legal, hein? Entendeu? O sorteio vai rolar no dia 25 do 6. Poxa, então, ainda tem tempo. Pô, daqui a duas semanas, né? Daqui a duas semanas, mais ou menos. Na postagem aqui do vídeo. Se você estiver vendo depois, não adianta. Mas fique ligado no Poltrona Pop, que a gente tá tendo promoções direto aí. E a gente vai ter mais, mas essas duas estão rolando ao mesmo tempo. Então você vai lá, curte, compartilha, e você consegue ganhar. É, e risa pro pessoal. Quem sabe o colega seu ganhe. Legal? É. Audaciosamente indo onde nenhuma poltrona jamais esteve. Uma poltrona, né? É, cara. Mas o Jorge já viu o novo Além da Escuridão, o Star Trek, o novo filme do J.J. Abrams, e a gente vai falar um pouco sobre ele. Bom, cara, trata-se de um filmaço. A gente já fez a resenha do filme sem spoilers. Então pode ler tranquilo. Pode ler tranquilo, não tem nada ali que vai comprometer sua diversão. Na sexta-feira o filme estreia. Hum, dia 14 de junho. Então no dia, a partir da meia-noite de sexta-feira, já vai estar lá a resenha com spoilers. Ah, legal. Se você quiser saber antes, as coisas que rolaram no filme, você vai ficar sabendo lá. Agora eu não aconselho. Eu aconselho que você vá cru, virgem, pra assistir esse filme. Porque, cara, é um filme super bacana e que vale a pena ir assistir no cinema. e na melhor possibilidade possível, que é em IMAX 3D. Nossa. Que foi como a Paramount que fez a cabine de imprensa no filme. Aham. Eles decidiram... Geralmente não é... Quando o filme é em 3D, eles nem passam o filme 3D nas cabines. É. Mas nesse, eles sabiam que eles precisavam. Porque o filme tá tão bem, o 3D tá tão, tão legal no filme, que eles tinham que fazer a cabine pros jornalistas em 3D e em IMAX. Nossa. Porque eles sabiam que ia impressionar e realmente sair de lá impressionado. Acho que na resenha já digo. Demorou um pouco pra eu voltar pro planeta Terra em 2013. Eu ainda tava lá. Na fronteira final. Na fronteira final. Então, cara, muito bom. Assista no cinema. Não, beleza. Então vamos falar. E o elenco? Quem se destaca no elenco? Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer... Pra fazer legal. Certo. Bom, o elenco... Eu vou começar falando da tripulação principal. Ah, perfeito. Os principais da tripulação. Certo. Pô, Chris Pine... James to Kirk. Ele, assim, no primeiro filme eu achei ele um pouco canastrão. Sério? Eu achava. Até porque ele tava tendo uma, assim... A referência dele era o Elencheque, né? E é o grande problema, porque quando você tem um remake... É... A figura daquele cara aí em que... Do primeiro, Capitão Kirk, fica tão presente ainda no teu imaginário que é difícil você engolir qualquer coisa que venha de um outro camarada, você vai achar o cara canastrão. Você vai achar que o camarada não está fazendo direito. E tudo mais. Até porque também eles exageraram um pouco na tinta do Kirk naquele primeiro filme. Mas eu acho que foi até necessário, porque ele acabou ficando simpático depois, né? Mas demora. Mas eu acho que isso também é do Capitão Kirk. É verdade. E também tinha um outro problema, que era o Zachary Keaton. Ah! Que era o quê? Era um problema positivo, na verdade. É, porque o cara ficou muito legal com o Spock. E como o próprio Leonard Nimoy participou do filme, corroborando, ou seja, dando o aval, esse aqui é o Spock. É. Passou o bastão. O que aconteceu? Você aceitou um pouco melhor. É, é verdade. Assim, eu aceitei um pouco melhor. Vamos dizer assim. Não sei nem saber o que ele fez. Você aceitou? Ah, claro! Eu aceitei um pouco melhor. Então, quando a gente vai assistir esse novo filme, o Além de Escuridão, você já viu, você já está um pouco mais acostumado com a ideia do Spock. É, é verdade. Então, você vai falar, ah, legal, o Spock ainda está bem no filme. Entendi. Porque se aquela exagerada de tinta deu uma freada, até porque agora ele tem outras responsabilidades e tudo mais. Então, ele está legal. O Zachary, nem vou falar nada. Aqui não vai falar nada do quê? É a filme alienal, né? Ele ficou melhor ainda do que no primeiro? Ele consegue superar? Não, ele mantém. Mantém. Ele mantém. Já estava espetacular no primeiro filme, cara. É verdade. Então, ele mantém. Segura legal. Assim, cara, o Spock dele, como eu digo até na resenha, novamente citando aqui a nossa resenha, é o seguinte, cara, o Spock dele é tão Spock que você esquece que não é o Leonard Nimoy, entendeu? É o Spock. Você vê o Spock, isso é bom. Eu acho legal. E assim, você tem o Bones, né? O Leonard McCoy. O Carl Urban. Eu já gosto do Carl Urban desde o Senhor dos Anéis. Ah, é verdade. Que foi onde eu descobri, acho que o mundo o descobriu ali, né? É. Não tem essa de Woody Thread, não? Não. Isso é recente também. É recente também, nem, né? Parece que só que deu certo em vídeo. É verdade. Então o que que acontece, pô, ele tá muito legal porque também, né, assim, citando novamente a resenha, é aquela coisa, né, cara? Ele não é um ator de comédia. Ele é um ator, até, vamos dizer assim, galãzão, né? É verdade. É um galã. Seria assim. Cheguei a ver até as fotos, né, das premières, tinha uma fã que tava assim, Carl Urban for President. Tem a foto lá do nosso fanpage, você pode olhar, é engraçado, ele é amado. Amado pelas mulheres, detestado pelos homens. É verdade. No entanto, ele é um bom ator. Não, ele é um ótimo ator. A gente gosta muito dele, principalmente porque ele é um alívio cômico. Sempre que você tem uma piadinha, a piadinha envolve o McCoy e ele faz de forma bem reta, ele é redondo, então ele também tá bem. É. Quem eu acho que perdeu um pouco, nessa história nova de ter novo filme do Star Trek, quem perdeu um pouco foi a Zoe Saldanha, né, cara? Com corrente forte. Tenente horror, poxa, né? Que pena. Que é a Alice Eve. Ah, sim, sim. Que deu sangue, vestiu a camisa de Star Trek e tirou a camisa. Ah, não fala não. Ó, a gente tem que ver isso aí. Tá no trailer. Tá no trailer, legal. No trailer. Então assim, e que é uma grande atriz, cara. Ah, é? Eu achava que ela era só aquela atrizinha. Tem um filme que passou recentemente na Rede Globo aí, inclusive com o Jay Baruchal. Ah, sim, sim. Que ela fez, eu falei, pô, essa é uma crise, né, cara? Ela vai ser a Carol Marcos, né, cara? Nova aí, personagem. Quem conhece o cano nem já conhece a personagem. Exato. Assim, no filme novo é uma personagem nova e tal. Será que vai nascer? Ela é um pouco parecida com a crise antiga e tal. Quando eu assisti o filme, cara, ela me vendeu que ela é uma atriz. E isso é legal, porque você dificilmente vê isso, né, cara? É, e ela é uma das poucas coisas boas do Homem de Pesos 3, né? É, eu não assisti. Eu assisti, ela faz a jovem agente ou, né? E ela é boa. Ela é boa no filme. É uma das poucas coisas boas daquele filme, literalmente. Coisas boas boas ou coisas boas boas. Bom, aí depende da interpretação, fica a cargo do público. Mas é legal, depende se ela é boa. E ela, como Carol Marcos, ela tá legal, ela tá bem, ela se vende com uma atriz. Ah, legal. Ela conseguiu me convencer. Isso é difícil, hein? Errou. Nem vê novela hoje em dia é por causa disso. Tá certo. O que acontece? Difícil de convencer. E assim, mas quem tem? A grande novidade. Ah, sim, claro. O Benadir Guilhotambá. Olha, esse camarada ali, meu amigo. Assim, é porque já fizeram o filme do Super-Homem, entendeu? É, já tá aí. Ele tinha que ter sido o Super-Homem. Esse Harry Cameron ainda não me convenceu. É, ele faz o vilão do filme. Eu quero ver o filme pra ele ver se ele me convence. Ele faz o vilão do filme, né? É John Harrison. John Harrison. Ele toca o terror, literalmente, né? Literalmente. E apesar de já estar rogando, assim, já um spoiler há muito tempo na internet, a gente não vai dar aqui. Não. Mas, se você é fã de Star Trek e ainda não levou spoiler na cara e nem quer, vá assistir o filme pra você levar na cara lá. Isso. Pra você descobrir, você vai falar assim, cara, e ele realmente ficou muito bem. Ah, legal. Ele é um vilão mesmo. E é um vilão controverso. Eu não vou... É que se eu for falar mais aqui, eu vou entregar algumas paradas. Não, fala não porque o Domênio não viu o filme. Pelo amor de Deus. Assim, é tão bacana, cara, o jeito como o camarada trabalhou, porque ele é mais conhecido com outras coisas, né? Ele sempre trabalhou por trás das câmeras, né? Fazendo captura de movimento, fazendo vozes de personagem. Ele vem aí no Hobbit, né? Com o Smog, né? É, e ele também fez o Sherlock Holmes e também o Doctor Who, né? Ele fez duas séries. Duas séries. Mas não são séries, assim. Apesar de Doctor Who, assim, pra quem é mais nerd, assim, conhece. Mas a maioria do público não conhece. É verdade. Né? Doctor Who ainda é um pouco... Então, até que na TV brasileira, eu acho que só passa na TVE. Eu nem sabia. Passa na TVE, acho que na sexta-feira de madrugada. É, fica difícil. Quando eu descobri, eu falei, cara, que tava lá por acaso, se zapeando. Doctor Who, cara. Que bacana. Que legal. Então, quer dizer, Sherlock Holmes, o pessoal conhece mais aí dos filmes mais antigos ou daquela versão horrorosa com o Robert Downey Jr., né? Que foi até que na época que saiu, o pessoal falou, pô, ele conseguiu fazer o Sherlock Holmes virar meio, assim, meio cafajestão, né, cara? O cara é inglês, né, cara? Verdade. E voltando ao Benedict, então ele consegue fazer um vilão incrível. Com certeza. Se revela que é um grande ator, não só por trás das câmeras e não só na TV, no cinema, ele também arrebentou, cara. Agora, uma dúvida sobre o filme, que o pessoal tá perguntando muito. Quem não gosta de ficção científica não vai gostar desse filme ou vai passar a gostar? É uma coisa que tá na resenha, que eu falei isso. Assim, você não precisa conhecer Star Trek. Você não tem que saber nada de Gene Rodenberg, não tem que saber nada disso. Certo. Você pode ir assistir um filme como se fosse eu fosse assistir um filme pipoca pra você se divertir, que você vai se divertir. Ah. Tranquilamente, você não precisa ter visto o primeiro filme. Legal. Apesar de que se recomenda, que pelo menos é um pouquinho que você conheça, se você puder assistir pelo menos o filme de 2009. É, que é um filme bacana, que é um filme legal, simpático, assim, já disse aqui. Então, assista, mas você não precisa. Você pode ir no cinema, você vai entender tudo. Poxa, bacana. Tranquilo. E é um filme de ficção científica? Sim, porque tem nave. Tem espaço. Tem espaço. Mas, cara, não é pro público específico de ficção científica. Então ele abre o leque. É, ele abre o leque. Por exemplo, você pega o B'Level. É um filme legal de ficção científica, sim, mas pra quem gosta de ficção científica. Ah, tá. Se você detesta, não assista, que você vai tomar a ficção científica na tua cabeça o tempo todo no filme. Isso não é legal. Não é legal e não tem gente assim, porque o ritmo é diferente. Principalmente as pessoas reclamam muito. A gente diz que ficção científica é chata, que é parado. Principalmente Star Trek, que tem aquela coisa daquela concorrência com Star Wars, que tem aquelas lutas de espada, enquanto Star Trek eles ficam explorando o espaço. Não fica esperando que você vai ver a exploração, não. Você não vai ver, não. Inclusive, você vai ver uma das cenas de lutas mais legais que eu já vi no cinema, cara. Não, 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 não. Não, não. Inclusive, teve uma notícia essa semana no site, que foi liberado um clipe na internet, que tem o início, que é o clipe da perseguição do Spock ao John Harrison. Ah. Em que você já vê ali, ali é o início só da luta. Não é luta que pega fogo, meu amigo. Cara, é de pular da cadeira. Impressionante. Perfeito. Muito legal mesmo, cara. Então tá recomendado aí, vá assistir 14 de junho, além da escuridão, Star Trek. Nos cinemas, IMAX 3D. Com certeza. Vida longa e próspera. 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 Tchau. Tchau.